A iluminação não está... A iluminação não liga. Já? Já. Já, olha pra cá. Bate louco. Mas não faz cara de medo, homem. A gente está sem sol. Olha pra baixo, né, amor? Vai ficar muito... Vai pra cima, velho. Até onde os seus zooms... É verdade? É verdade. Aqui é liso. Muito cuidado. Tá saindo muito... Muito sério, né? É... É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Desilação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL